Decisão do Superior Tribunal de Justiça permite, além de multa, o bloqueio de valores e inclusão em dívida ativa para empresas de tecnologia que não fornecem dados à justiça. O caso envolve uma rede social que demorou seis meses para fornecer dados importantes para uma investigação de crimes de pedofilia que teriam sido praticados por meio da plataforma de relacionamento. Na esfera penal, a empresa foi condenada a pagar R$ 50 mil por dia de descumprimento. A defesa recorreu ao STJ, onde questionou a legalidade da multa e pediu revisão do valor. Durante o voto, o ministro Ribeiro Dantas defendeu a aplicação da multa, no caso de resistência em fornecer informações determinadas pela justiça. De acordo com o magistrado, além da multa, são possíveis a adoção de medidas como o bloqueio de valores por meio do Bacinjude e a inscrição do débito em dívida ativa. Para ele, o objetivo é convencer, por meio de coação, de que o cumprimento da decisão é mais vantajoso que o descumprimento. O ministro também votou pela manutenção da multa de R$ 50 mil por dia por julgar que o valor está em conformidade com precedentes do STJ. A terceira sessão, por maioria, seguiu o voto do ministro e negou o recurso da empresa de rede social.